O prefeito Rogério Cruz apresentou um painel com o tema mobilidade como serviço, a nova era do transporte público. Um dos primeiros pontos de mobilidade foi a mudança no sistema de transporte público. Nós tínhamos um sistema, quando assumimos em 2021, tinha uma grande preocupação, era o primeiro do ranking nas pesquisas com vários problemas. Para trazer solução para o transporte público, nós começamos a atacar primeiro, trazendo solução para as empresas do transporte público. Onde a prefeitura entrou com os subsídios. A nona edição do Connected Smart Cities and Mobility é o maior evento de cidades inteligentes e mobilidade do país. O transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia ganhou destaque por ser considerado um caso de sucesso na aplicação de novas tecnologias. O prefeito destacou as iniciativas que já foram implementadas, como o bilhete único, passe livre do trabalhador, meia tarifa e cartão família. O sistema goianiense também é referência pela adoção da biometria facial nos ônibus. Compra de passagens por WhatsApp e Pix, além do pagamento por aproximação com cartões de crédito e débito, que já acontece desde 2021. O bilhete único deu condições da pessoa, o cidadão, que tinha que sair de casa e para se locomover por uma região metade do caminho tem que passar à frente para ir até um terminal e pegar um outro ônibus para pagar uma passagem só. Agora não, ele pode sair de casa e descer no meio do caminho com um bilhete único, ele continua com a mesma tarifa e isso usando entre duas horas e meia para pegar outro transporte. Então ele paga uma tarifa só. Numa pesquisa que fizemos depois disso, nós conseguimos observar que o cidadão, o usuário de transporte público, ele teve uma redução de viagem de 50 minutos apenas para ir para o trabalho. Goiânia obteve o selo prata na edição de 2022 do selo Connected Smart Cities, que avalia ações e nível de envolvimento das cidades brasileiras. No ranking que mapeia municípios mais inteligentes e conectados, com mais de 50 mil habitantes, a capital goiana está em 25º lugar.